Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Hoje nós trouxemos aqui um comentário, e esse comentário chocante, triste, lamentável, da Congregação Cristiano Brasil. A minha esposa, Ma Oliver, ela vai ler, e eu vou colocar aqui, na parte superior, para vocês acompanharem a leitura. Bora, Marcela? Vamos lá. Vamos lá, vamos para o primeiro, pessoal. Tem muitos, muitos, mas eu selecionei alguns aqui que é bem chocante. A Célia Bueno da Silva colocou assim, Aqui em minha cidade, conheço duas, quando morre alguém, e a família doa as roupas, essas duas pegam todas as melhores. Sim, conheço elas, e uma é a maior caloteira. E isso ela está falando de irmã da obra da piedade, viu? Ela está dizendo que irmãs da obra da piedade da Congregação Cristiano Brasil, quando elas recebem, não são todas, tá? Mas nesse caso aqui, irmãs recebem os donativos da irmandade, e tudo aquilo que foi de melhor, ela recolhe para elas. Umas colocam para vender, outras entregam para os seus familiares, certo? Verdade. E nesse caso aí não foi diferente. E só que a reputação dessa irmã aí é muito ruim. É, uma delas, né? Uma delas, ela conhece muito bem, ela coloca que ela conhece, porque é a maior caloteira. Então, para vocês verem, né pessoal, muita gente na CCB, ela acredita assim, Ah, aquela irmã da obra da piedade, nossa, é a santa da igreja, é a representante de Maria Virgem. Não é pessoal, não é. Por que que não é? Porque antigamente, se era colocada irmã, realmente, aquelas irmãs que não se envolviam na vida do próximo, não faziam fofocas, não participavam de grupos, era uma pessoa caseira, cuidava da família, era uma pessoa de uma, né, de uma reputação sem mácula. Mas hoje, muitos, muitas, aliás, estão sendo colocadas na obra da piedade por ser parente do ancião, do cooperador, porque é mãe da organista, porque é mãe de músicos, entendeu? Então, eles já entendem que aquela pessoa já está inserida ali no ministério. Então, eles colocam essas pessoas lá. Mas, e a índole dessa pessoa? Essas duas pegam as roupas que são doadas e tiram as melhores para elas, sendo que nem precisam, né? Nem precisam, mas tiram para elas as melhores e dão aquilo que sobra para o povo. Vejam o amor ao próximo que elas representam. Aí, você pode dizer que essa pessoa, ela tem o dom da caridade? Quem tem o dom da caridade, tira-o do próprio corpo, tira o melhor que tem no guarda-roupa para dar para o próximo, e não o pior. Então, essas duas não representam em nada nem a caridade nem a piedade. Lembrando, pessoal, que aqui essa crítica é em relação a esse tipo de comportamento. Sim. Que não é só essas duas irmãs, conforme foi colocado nos comentários, mas isso acontece em muitos e muitos lugares dentro da Congregação Cristã no Brasil e também em outras denominações evangélicas. Isso é fato, tá? Mas na Congregação Cristã no Brasil não deveria existir isso. Sabe por quê? Porque Deus, na Congregação Cristã no Brasil, Ele revela para os anciãs o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, Ele revela batismos, dias de ceias. Deus revela na palavra o casamento da pessoa. Deus confirma e fala que vai prosperar, que vai abençoar, que vai frutificar aquele casamento. Então, Ele já está revelando coisas do futuro. Então, se Deus revela coisas do futuro dentro da Congregação Cristã no Brasil, Deus não revelou para eles o que essas irmãs estão fazendo? Verdade. Então, e outra, na Congregação Cristã no Brasil, eles dizem que tudo é revelado por Deus. Tudo é guiado por Deus. E, inclusive, há anos atrás, eles diziam que eles oravam para colocar uma pessoa no cargo. Essas pessoas, elas foram oradas? Se foram oradas, Deus não sabia que elas iriam cometer esse tipo de coisa, estando nos cargos que elas estão de confiança? E vocês podem ver, pessoal, que eu vou ler outro comentário aqui, que parece coisas isoladas, mas não é. Outra pessoa diferente, totalmente de outro estado, ela traz praticamente uma mesma situação. É a Lúcia Monteiro XVI. Ela colocou assim, Eu já vi isso acontecendo. Morei em uma casa de uma irmã assim, que a mesma, falei, começaram a escolher a roupa e o resto levavam para a obra da piedade. Tá vendo? Então, pessoal, isso é uma prática que acontece em vários lugares. Em vários lugares. Eu já presenciei irmã que tinha loja de sapato, doar para a igreja ali sapatos novos. E uma pessoa ali que tinha uma grande amizade com o ministério e que trabalhava na limpeza da igreja, Ela pegou, foi lá, viu os sapatos que eram novos, aí pegou e pediu se poderia escolher dois, três sapatos ali e ela traria outros dois, três sapatos para colocar no lugar. É óbvio que o que ela trouxe não era bom quanto o que ela levou. Então, o que que acontece? Eu acho isso péssimo. Por quê? Porque a pessoa que fez isso é uma pessoa que nem de longe precisa disso. Mas fez. E com a conivência de muitas das vezes de alguém do ministério, porque é amiguinho, porque é conhecido, às vezes são vizinhos. Então, a gente vê que acontece aquela panelinha e um fica passando o pano para o outro. Exatamente. Então, são esses dois comentários que nós trouxemos nesse vídeo. E nós vamos trazer muito mais comentários para vocês nos próximos vídeos, né Marcela? Ok, tem muito gente, muita coisa. Tem coisa até pesada que a gente vai até evitar de falar aqui. Mas acompanhe os próximos vídeos que vocês vão ver as coisas absurdas, que não sou eu que estou inventando, não é o Michel que está inventando. É os relatos das pessoas, entendeu? Que vivenciaram, que viram e que sabem o que acontece dentro da CCB e não fecha os olhos para isso. É isso mesmo. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Lembrando que esse canal tem ajudado muitas pessoas a se despertar do sistema religioso, principalmente da Congregação Cristão Brasil. Não deixe de colocar também aqui o seu comentário. Um beijo no coração, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.